Uma grande alegria o Loucura Suburbana está fazendo parte desse ato show. Acho que a gente é parte desse processo e desse movimento de briga pelo SUS, de luta pelo SUS, não só pelo SUS que a gente tem, mas pelo aprimoramento dele, assim como também da formação, da reorientação de práticas de uma saúde que é da base da promoção, da integralidade. E isso tem muito a ver com o que a gente discute em termos de reforma psiquiátrica, em termos de luta antimanicomial, em termos do lugar de onde a gente vem, que é o Instituto Municipal Nise da Silveira, pioneiro e vanguarda em muitas das suas manifestações artísticas, culturais, territoriais, que não só é a desconstrução do manicômio físico, do manicômio sensorial, do manicômio da violência, mas é a desconstrução cultural, é a construção de novas práticas de viver e de se estar junto em cidade, com a cidade, para a cidade. E eu acho que o ato show é a reunião de diversas características culturais, populares, da nossa cidade, em prol de compartilhar não a luta pelo SUS, no sentido de dizer que é de um determinado ponto específico, de um determinado grupo social, de uma determinada representatividade, mas que essa demanda que surge de um grupo específico, ela representa um bem para todos da cidade. Seja qual for a opressão que ele sofre, o que ele está querendo reverter, enquanto desoprimir, enquanto está numa liberdade, numa condição melhor de aceitar e ser aceito, é para todos. Eu acho que o grande carnaval que a gente faz ao longo dos seus quase 20 anos, como o primeiro bloco nesse campo da saúde mental e que serviu de inspiração para muitos outros aí, foi de como é que a gente produz uma grande festa, um grande encontro de uma cidade possível, de uma utopia possível. São feixes de utopia que é reunir uma quantidade grande de gente em diferença e em diversidade na zona norte do subúrbio do Engenho de Dentro, da cidade do Rio de Janeiro.